Esse nome é que eu esqueci Mas f*** isso É o BIT STUDIO Só não se esqueça de se inscrever no canal No maio, dá like no mambo, partilha se gostar E dê, brá Vai E aí, vós põe o ICM tá na casa Oceano e foi pro BIT Do GAME Tamaquiline F10 E aí E aí, estamos aqui Pra mim, fazer mixagem Fazer mixagem é mais DAU Olha o tempo daqui por causa do som Complicado, mas eu vou Vou na cena do maio E aí, pra mim ela é mais DAU Uh, garra Birra mano Sou de birra Every day Também Com birra todos os dias Acordar com birra Não parece Mec Amo Able One Love Vai, desce Você tá falando muito trap Muito trap Yeah mano, mas Tipo Só A belief Tá Tentando em todos Surfer Tentando em qualquer vibe Yeah Estar em qualquer onda Qualquer onde eu me enquadro Por isso só dá 100 anos wave E daí Polo Flores mano Tipo Não Não é por cantar mais Mas eu consumo mais Já Os mais são verdes De lá dentro Polo Flores Mexer NERU NERU AMERICANO NERU 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 Tipo Cantar Quem é a Do Samani 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 Precho Precho Yeah Venga Precho 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 Жir Filipe Na ilha �ng Uma bitch Só que tem muita gente, muita confusão Só que lá no solão No particular Não, no solão só se for Atravessar com uma bebite E aí, tá mesmo, pausado Uma Uma normal Uma toda UAU Não, é todo NABLA Na blá Não, é todo Miganos wave, o Izzyam está na casa Brobeat, não se quesçam, subscrevam Vipo, like no Mambo Vibes, brevemente Yeah, fica lá Vai gostar, só tu tá me Espera, benga Viva, é papo, fica sejado Daí Pate that Tchau.